Oi pessoal, tudo bem? A gente fez o primeiro saque utilizando a plataforma Ransky e eu mostrei aqui que foi com taxa zero, visto que foi o primeiro pagamento, então a primeira remessa não teve nenhuma taxa, nenhuma despesa, então saiu no custo zero, foi muito positivo para mim enquanto criador de conteúdo. E é claro que você também pode utilizar essa mesma plataforma e ter o seu primeiro pagamento também com taxa zero. Aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você fazer o seu cadastro aqui na plataforma Ransky e você já garantir desde já que seu primeiro pagamento seja com taxa zero. Agora é claro que para você receber o pagamento pela Ransky, você vai precisar cadastrar esses dados lá na forma de pagamento aqui no Google AdSense. E para fazer esse cadastro da Ransky no Google AdSense, você vem aqui no seu Google AdSense em pagamentos, em informações sobre pagamentos, agora é claro que antes você precisa fazer um cadastro básico, simples na plataforma Ransky. E para fazer esse cadastro é só clicar no link que está na descrição e também no primeiro comentário afixado. Você vai fazer esse cadastro e você, depois que fazer o cadastro, que for aprovada a sua conta, aí você vai entrar aqui na conta para pagamentos, escolher é claro se for YouTube, YouTube Brasil, se for site, se for blog AdSense Brasil. Aqui você clica em gerenciar a forma de pagamento. Aqui vai abrir essas informações de pagamento, porque eu tenho algumas aqui cadastradas, tá? Além da Ransky, eu tenho, acho que é o Banco Inter e às vezes eu coloco outras aqui, é o Remessa Online aqui que eu tenho também. Ok, mas eu sei que a forma principal nesse momento aqui, que termina com 89C1, é a Ransky, tá? E para fazer o cadastro eu vou até excluir todas essas aqui, para que você entenda eu começando do zero nesse processo de cadastramento. Lembrando que essa atualização de pagamento, que é a forma de pagamento aqui no Google AdSense, você tem que fazer antes do dia 20 de cada mês, tá? Para que ocorra no prazo o seu pagamento. Aqui você já viu que apareceu, tá? Ainda não inseriu forma de pagamento. Eu tenho que adicionar a forma de pagamento, porque se eu não adicionar, eu fico com um erro no Google AdSense, tá? E a partir dos 10 dólares, você sabe que já é possível cadastrar a sua forma de pagamento dentro do Google AdSense. Deixa eu só atualizar essa página aqui, que ela já me deu um susto aqui, apareceu tudo em branco. Eu só vou atualizar aqui as informações, para a gente já fazer o cadastramento, ok? Colocar YouTube Brasil. Veja que quando eu atualizei, ele voltou para a tela inicial. E ali não tinha o campo para cadastrar a forma de pagamento, porque os ganhos estão centralizados na conta de pagamento YouTube Brasil, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Deixa o like no vídeo também, comenta aí a sua experiência. Se você já está ainda... Se você já está recebendo pagamento, com a sua dificuldade em relação às etapas do Google AdSense, comenta aquilo que for do seu interesse aqui, tá bom? E a gente vai tentar lhe ajudar. Vamos aqui clicar em adicionar a forma de pagamento. Vai abrir uma tela. Lembrando que você tem que estar logado na sua conta principal do Google AdSense, ok? Aqui eu venho cá na plataforma Ransky. Depois que você fizer o cadastro na Ransky, está aprovado. Aí você vem aqui em receber. Está vendo? Estou na tela principal aqui da Ransky. Aqui aparece aqui enviar e receber. Eu clico aqui em receber. E a gente vai pegar os códigos IBAN, código SWIFT, que são informações para a gente cadastrar. Aqui temos duas opções, receber de empresas e outras fontes. Não, no nosso caso é receber de plataformas. A gente clica aqui. Aqui já aparece a opção AdSense, que é o nosso caso. E vamos clicar em continuar. Vamos esperar o carregamento. Aqui já aparece logo na tela principal as informações básicas, tá? Aí a gente pega aqui todas as informações básicas, nome do titular da conta. A gente já copia aqui, que é o meu nome. Esse D do beneficiário é opcional, não precisa. O que importa é esse aqui. Nome do... Igual está na conta bancária, no caso aqui o nome da Ransky. Vamos pegar aqui o nome do banco. Vamos copiar aqui na Ransky, trazer para cá. Que é o banco Our Invest S.A. Aqui a gente pega o código SWIFT da Ransky e coloca aqui. E vamos pegar o código IBAN, que é um código único para cada conta, tá? Ok, código IBAN. A gente vai copiar novamente o código IBAN. Copiou, colou. Depois que a gente fez isso, confere aqui. Dá uma olhadinha direitinho. Eu vou colocar o banco intermediário. Não é obrigatório. É opcional, mas eu gosto de colocar as informações também de banco intermediário. Deixa eu colocar aqui o nome do banco intermediário. É opcional, tá vendo? Eu que gosto de colocar. E aqui a gente vai pegar o SWIFT do banco intermediário. Não coloque as informações trocadas, tá? Perceba que cada campo, cada informação é para o seu devido lugar. Aqui a gente clica em salvar. E aí as informações serão atualizadas. E logo já terei uma forma de pagamento cadastrada. Lembrando que eu já recebi minha forma de pagamento anterior. Meu pagamento anterior agora só tem do próximo mês. Então já está tranquilo aqui para eu receber pela plataforma Ransky. Então, conforme eu falei, é só você clicar no link que tem na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai ser direcionado você para a plataforma Ransky. Você vai fazer um cadastro bem simples, bem básico, tá? Para você começar ali já ter a geração desses códigos. E banco, código SWIFT e toda a informação para você cadastrar no Google AdSense. Lembrando que, eu já estava esquecendo disso, a taxa da Ransky é 1,2%. Porém, para primeiro resgate, primeiro pagamento, está com taxa zero. Mas a taxa fixa é 1,2%. O banco Inti é 1,25%. Uma diferença mínima, mas tem diferença. Entre Inti, Remessa Online, banco, rendimento e... Qual foi a outra? Eu não lembro. E aqui a Ransky, ela se destacou, na minha opinião, no aspecto da taxa, no aspecto da rapidez. Porque no mesmo momento que o Google mandou o e-mail informando que havia um pagamento, a Ransky também me notificou minutos depois. E poucas horas já estava o valor disponível para que eu pudesse sacar da minha conta bancária. Para que eu pudesse fazer a movimentação na conta bancária da forma que eu achasse melhor. Pessoal, um grande abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu estou aqui para te ajudar.